Oi pessoal, então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como imprimir os nossos moldes com impressão fácil esses últimos moldes que estão saindo, que são preparados para imprimir na impressão fácil, tá? então, todos os moldes que são preparados pra isso, eles vão estar escrito impressão fácil e eles vão estar assim, ó, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês então, esse caipira chique, ele já está lá no nosso grupo online por isso eu vou estar mostrando com ele, assim o pessoal do grupo online já vai saber como imprimir mas a gente tá começando uma nova linha de molde que é fácil pra você imprimir caso você queira um molde em tamanho pôster pra você imprimir como é os outros moldes da Animania, que você já está acostumado é simples, você fala, chega, eu quero um molde que imprime tamanho pôster e daí, a gente também tem essa linha, né? a gente tá fazendo essa nova linha da impressão fácil para dar praticidade pra quem não tem um computador assim ele vai poder tá imprimindo até pelo celular, ok? mas a gente vai continuar trabalhando com os outros moldes da outra forma então, a gente tem essa linha mais prática pra quem só imprime pelo celular pra quem tem o celular, não tem um computador para imprimir que dê a opção tamanho pôster, né? então, como que é os nossos moldes? vamos ver aqui no caipira chique os moldes que tem a impressão fácil geralmente ele vai vir assim, ó, gente, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis mostrando quantas folhas vai dar pra você imprimir geralmente ele vai vir assim aqui ele abriu essa é a impressão fácil até pelo celular você consegue imprimir tamanho real, sempre deixe aqui tamanho real, tá? e as folhas elas vão caber numa 4 normal olha aqui folha 1, folha 2 folha 3 folha 4 e folha 5 elas vão caber no tamanho normalzinho normalzinho, tá bom? eu vou pegar agora o tamanho 3 o nosso caipira chique eu quero mostrar pra vocês como imprimir ele eu quero tá mostrando pra vocês como que vocês vão imprimir os nossos moldes de impressão fácil então não precisa os nossos moldes que tem a impressão fácil você não precisa ir em pôster para imprimir você não precisa ir aqui em pôster ele já tá ajustado para caber na 4 ok? ele já tá ajustado então você vai vir você tem que colocar aqui tamanho real sempre e aqui você só vai imprimir ó folha 1 folha 2 vocês estão notando que aqui na folha 2 tem um pedacinho de um molde de um outro molde aí vocês vão colar folha 3 folha 4 folha 5 olha só o molde em pedaços aqui folha 6 você colando os os A4 que é pra colar o que tem pedacinho de molde você vai ter que colar vai dar o teu molde completo folha 7 olha folha 8 e é esses moldes aqui tudo em A4 o que tá assim em pedaço é que você vai colar por exemplo a folha 7 você vai colar na folha 8 vai te dar o molde inteiro então o que que eu falo pra vocês vocês vêm aqui tá na segunda página e aqui vocês vão ver a forma que está colocado teus moldes separado por folha folha 1 folha 2 folha 3 folha 4 folha 5 folha 6 então a folha 5 e a folha 6 vocês tem que colar a folha 6 com a folha 2 também né e vocês juntam todas as A4 assim pra vocês ver qual que precisa ser colado cola tudo ali e corta teu molde fica simples e fácil é uma impressão fácil de fazer você não precisa estar indo até na gráfica pra imprimir você imprime em casa e pelo teu celular porque ele vai imprimir em A4 todinha tá não precisa usar a opção pôster é só imprimir tamanho real imprime e pronto isso em todos os tamanhos inclusive aqui ó no tamanho 8 lembrando que se você quiser um molde da outra forma que você vai em pôster você já está acostumado você quer imprimir numa gráfica você entra em contato comigo e você fala Sheila eu quero adquirir o molde de costume da animania então a gente já te manda o molde no tamanho se a gente tem o molde preparado tamanho pôster a gente vai te mandar tamanho pôster caso você queira esse com impressão fácil é só pegar e imprimir então tá aqui ó tamanho 8 nosso molde do tamanho 8 mesma coisa você vai imprimir na A4 ok ó na A4 esses moldes de impressão fácil eles geralmente a grade dele vai até o tamanho 8 ele dá um pouco mais de trabalho para a gente tá graduando então a linha impressão fácil vai até o tamanho 8 impressão pôster a gente tem toda a nossa tabela ali inclusive os tamanhos especiais mas os modelos de impressão fácil a grade dele é até o tamanho 8 então essa aqui é o nosso maior molde tamanho 8 ó ele vai te dar 15 a 4 tamanho 8 vai te dar 15 a 4 e você vai imprimir tamanho real tamanho normal e imprime não precisa pôr pôster tamanho real tamanho normal pronto coloca imprimir depois você cola as a 4 tá bom você pode imprimir até pelo celular é uma impressão fácil houve um modo que a animania achou de fazer os moldes para as pessoas que não tem computador né porque pra imprimir em tamanho pôster é só quem tem computador quem adquire quem trabalha no computador quem tem o computador aí ele vai imprimir em tamanho pôster no adobe como eu ensino no outro vídeo mas tem aquelas que só tem o celular cheira eu não posso comprar teus moldes porque eu só tenho celular ou cheira eu eu não consigo eu tenho que ir na casa de uma vizinha na casa de um amigo porque eu só tenho o celular eu até tenho a impressora eu tenho o celular mas não tem como imprimir porque eu não tenho computador então a animania bolou esse molde facilitando para você conseguir imprimir os teus moldes pelo celular é super fácil qualquer dúvida entre em contato comigo que eu tiro todas as dúvidas tá bom gente o celular tem que ser smartphone então é isso beijinhos para vocês que torcem por mim tchau tchau ficando dúvida me chama aí pessoal tchau tchau tchau